Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos ver um salvamento de uma criança numa praia. Realmente é impressionante. Assista até o fim, cada momento é marcante. Cheguez! Go! 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 Diga, tchau. Deixa o teu calma. Eu não precise respirar. Calma. Calma, Jyb. Fica tranquilo, tá? Já tá com você. Fica tranquilo. Faz a respiração. Não,bra também! Calma. Fica tranquilo. Tá tranquilo, tio. O tio vai tirar você, tá bom? Tá bom? Beleza? Respira devagarzinho. Respira devagarzinho. Tá bom. Antes de prosseguir com o vídeo, quero lhe fazer um convite especial. Se inscreva no canal, sim, por favor. Ah, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube avisará quando este ótimo canal liberar um novo conteúdo. Deixe seu like. Ele ajuda e muito no engajamento e me dá mais ânimo para fazer mais vídeos como este. Chega de perder seu precioso tempo e vamos continuar com o vídeo. Fica tranquilo. O tio tá com você aqui. Beleza? Tchau. Beleza? Respira, fica tranquilo. Tô chiquinha. Oi? Sua mãe, sua mãe saiu com o outro. Era o seu irmão, o outro que tava lá? Sim. Tá bom, ele saiu. Tá tranquilo, tá? Tá. Tá vindo outro guarda-vida lá ajudar. Olha lá. Fica tranquilo, tá bom? Respira. Esse aqui é um buraco. É. É que aqui é um buraco. Mas fica tranquilo, tá bom? Ó. O tio vai passar você pra boinha, que é pra gente sair. Beleza? Sim. Tá bom? Fica tranquilo, o tio tá com você. Abraça a boinha aqui, ó. Abraça a boinha. Aê. Isso. Boa, garoto. Oi? Fica com medo não. Fica de costa pro mar. Olha lá pro mar. Fica olhando pro mar. Deixa eu tá aqui com você, tá bom? Tá aí, deixa eu te arrumar. Aê, te arruma aí. O que você tá fazendo aqui, garocão? Tá longe, hein? Eu sei lá, não sei. Pera aí, pera aí. Não, mas daí você solta. Aê, tava longe, hein, mano? Porra. Vamos embora. Pera aí, costa. Caraca, tá longe, hein, mano? Caraca, tá longe, hein, mano? Vou agora. Olha aí. Não, 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 não. Segue, vê se consegue Isso, é mais um cansaço Vocês não tem auxílio? Muito obrigado, hein? Não, parabéns Não tem necessidade, tá bem Isso, respira fundo Toma água de coco, relaxa Só o susto, beleza? Valeu, toma aí Nossa, pode que a gente não vê ninguém Como? Tem Quanto é você tem? Seis Ei, Luizão Seis grandes Presta o celular aí Muito obrigado Pega aí pra nós Pegar dados? Tá com a mão seca? Vai ligar? Não, dados só Dados, só pegar os dados dele Pra melhorar Pera aí O Nicolás tá ali sentado, tá? Tá bem, tá tudo bem Ainda bem que o final foi feliz Graças a Deus por isso E aí, o que você achou? Comente Quero saber o que achou Muito obrigado por estar aqui Deus te abençoe grandemente Um grande abraço Até mais E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? A CIDADE NO BRASIL